Good Side Boys aqui na Rádio Web Feita em Casa, programa Happy Rock BH com Claudinei Penaforte Toda terça-feira às 22h aqui na Rádio Web Feita em Casa Então, pra amenizar um pouquinho esse clima, fomos de Nina Simone Que inclusive, essa música é uma das músicas mais maravilhosas que eu conheço Inclusive, a gente tá falando de letra, que o conjunto da obra é tão lindo que A letra, ela não é tão legal, você não concorda com aquela letra, mas você gosta da música No caso da Nina Simone, que é essa música que eu vou colocar agora É algo totalmente oposto, a música, o conjunto da obra é maravilhoso A letra dessa música é uma letra maravilhosa Então, se você aí que tá afim de ouvir uma música de qualidade, uma letra daquelas Escute Nina Simone Escute só um pouquinho Enfim, vamos escutar Nina Simone Eu tô caguejando pra caralho Eu tô caguejando pra caralho Tchau.